Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e bom, manos, acabou de ser liberado, né, atualização massiva aí no jogo, e nesse vídeo, né, claro, como sempre, vou estar comentando alguns vazamentos e novidades com vocês, e pra começar, eu já quero mostrar, manos, que Torres Tortas foi destruída, sim, olhem só, simplesmente do nada, né, a gente vem teorizando, né, já faz um certo tempo aí que Torres Tortas poderia ser destruída, né, logo após a queda aí do dirigível, né, acima do local, só que, na verdade, vai ser destruída antes disso mesmo, né, a gente pode ver que hoje, né, aparentemente, quando o servidor já ficar online, a gente vai encontrar a cidade muito destruída, né, por conta do conflito que vai estar acontecendo ali entre a Ordem Imaginária e versus, né, o Grupo dos Sete, e a gente pode ver que a cidade foi muito destruída mesmo, não foi parcialmente, tá ligado, não foi tipo 20%, foi uns 90%, a gente pode ver que as construções grandes foram todas pro buraco, manos, literalmente, a gente pode ver a torre do relógio, né, que ainda tá em pé, mas também foi um pouco destruída, tem uma construção ali no fundo que tá inteira, dá pra ver ali, tipo, do lado daquela árvore grande, acho que é a única construção que ficou inteira aí da cidade, a gente pode ver as lá do fundo também, tão um pouquinho destruídas, mas todas ali do meio, né, pra cá, ali mais perto, como dá pra ver, tudo, tudo destruído mesmo, manos, então, tá aí uma parada que não agradou muita gente, né, pelo que eu já vi aqui no vazamento, a galera, né, achando que a Epic Games foi maldose demais com Torres Tortas, porque colocou de volta no jogo no início do ano, né, se eu não me engano, foi dia 18 de janeiro, e agora, né, tipo, alguns meses depois, a cidade já é destruída de novo, né, não ficou nem um ano aí, nem meio ano, basicamente, no jogo de volta, e já foi destruída, tá ligado? Então, tá aí, né, uma parada interessante, né, que hoje você vai encontrar no mapa essa grande mudança, né, muita gente pousa em Torres Tortas, e, né, agora já não vai mais pousar tanto ali, né, porque não vai mais ter tanto loot, tantos prédios, né, com certeza vai mudar bastante, né, então, tá aí, comenta a sua opinião, se você acha que a Epic Games foi maldosa demais, se poderia ter destruído bem menos, ou se você acha que isso faz sentido, né, de acordo com as guerras que estão acontecendo aí no mapa, enfim, né, comenta aí a sua opinião. E, bom, mas agora sim, eu quero mostrar aí os itens vazados, né, skins e tudo mais, olhem só, diferente da última atualização, nessa aqui, né, pelo menos, algumas skins foram, de fato, vazadas, essa skin feminina aqui da Raridade Épica, a Guardiã, olhem só que skin bonita, e essa skin, aparentemente, vai ser de um pacote, tá, que você compra na loja, que vai vir ela, né, sua picareta, e mais um livro de desafios, né, de V-Bucks, beleza? Então, não vai ser uma skin de loja, né, pra você comprar pro V-Bucks separadamente aí, mesmo assim, é uma skin bem bonita, e as outras skins, todas elas, são da Raridade Rara, olhem só que interessante, essa skin aqui se chama Ordem, que é uma das irmãs, então, né, que pertence ao grupo do Sete, a gente tem Imaginária, né, que faz parte do Paz de Batalha, Então, manos, essa skin vai ser lançada na loja, a gente pode ver que tem a tag da loja, ali no canto direito, embaixo, e, se eu não me engano, a segunda skin apenas do grupo do Sete, que vai ser lançada na loja, né, a primeira foi a Paradigma, e todas as outras, né, foi tipo, de Paz de Batalha, de uma maneira diferente, e essa aqui, né, vai ser lançada na loja, né, completando todas as skins do Sete, ou seja, depois do lançamento dela, mas nenhum outro personagem do Sete, né, precisa ser lançado, né, afinal, a gente já sabe, aí, todo o Sete. A gente pode ver que essa aí, né, também, assim como sua irmã, tem as duas versões, né, com e sem, aí eu uso, né, do visor, ali, do capacete, uma skin que eu, sinceramente, achei bem bonita também. Outra skin feminina é a Pantera, essa skin aqui, manos, também da raridade rara, né, vai custar 1.200 bucks, e ela tem até, tipo, o rosto ali, tem até um capacete, vou dizer assim, bem parecido com o grupo do Sete, vocês não concordam, aí, o visor e tudo mais, e eu achei até uma certa semelhança. Também tem outra skin feminina vazada, né, cheia de skin feminina, essa aqui se chama Zuri, a gente pode ver que ela vem com uma tela de carregamento também, achei bem bonita essa skin. E a última skin vazada da atualização é o Apagão, né, uma skin masculina aí, né, pra salvar a única masculina da atualização de hoje, né, também da raridade rara, ou seja, vai custar aí 1.200 V-Bucks. Só que, olhem só, manos, ainda falando de skin, ontem à noite foi vazado numa matéria que Epic Games 6, do modo criativo, a skin da Vanna, né, a skin da feiticeira Escarlate, exatamente. A gente pode ver skin aí, né, e a gente não consegue ver, tipo, de frente, é só de costas. Ou seja, ainda vai ter skin, né, de parceria sendo lançada nas próximas semanas, já que a feiticeira não foi vazada, né, tipo, a imagem nos arquivos, mas ela foi vazada pela própria Epic Games, então espere, né, além das skins que eu acabei de mostrar, outras skins chegando. E o que eu achei engraçado é que ontem, né, eu comentei no vídeo que a Vanna poderia ser vazada nessa atualização, só que ela foi vazada ontem à noite, né, logo depois que eu postei o vídeo pela própria Epic Games, né, muita gente já ficou feliz com essa notícia, então tá aí, né, se você tá esperando o lançamento da feiticeira Escarlate, ela finalmente vai ser lançada. A gente não tem imagem completa da skin, né, como eu disse, não dá pra ver de frente, né, a personagem, mas de costas já dá pra ver que a skin é muito linda, a gente não sabe, né, tipo, quantos bucks ela vai custar, se vai ser realmente de loja, de pacote, mas enfim, que ela vai ser lançada, a gente já tem certeza, então, já fique, né, preparado pra essa novidade. E bom, nós continuando aqui o assunto de itens vazados agora, né, tô mostrando na tela todas as mochilas, a gente pode ver, né, que tem sete mochilas aí, uma da raridade época, né, da skin época que eu mostrei antes, muito bonita, outras mochilas ali, né, tudo da raridade rara, né, e a gente pode ver que tem uma mochila ali chamada TBD, que não tem imagem, ou seja, ela não foi completamente vazada pra gente, mas tem uma mochila aí nos arquivos, e também tem uma mochila em comum, né, chamada Abananajur, acho que é assim que se fala, que é a mochila aí de banana, né, Abajur de banana, bem diferenciado, né, vamos ver, porque nenhuma skin foi vazada com essa temática de banana, talvez, né, seja aí uma mochila aí que vai ser vendida separadamente na loja, ou tem uma skin de banana que não foi vazada pra gente, né, e olhem só, agora mostrando as picaretas, cinco picaretas foram vazadas, né, uma pra cada skin basicamente, olhem só, tem a picareta época, muito legal também, aí os itens do conjunto da skin feminina, a gente pode ver, né, duas picaretas raras, ali tem a presa da pantera, que achei bem legal, né, picareta duplas, e essas outras duas aí, né, picareta alfange da ordem, e também lâminas do Tempescudo, acho que é assim que se fala, então, tá aí, né, todas as picaretas, pra quem curte, né, algumas foram vazadas agora, e em envelopamento, as seis foram vazadas, três da raridade rara, e três da raridade em comum, rivais retrô, código de barra, achei bem bonito, chamado da pantera, furta a cor, a caça começa, e pijama embaranada, a gente pode ver que tem itens do banana ali, né, então, eu acho que tem uma skin de banana aí nos arquivos, hein, que não foi vazada, porque realmente isso, não sei, né, tem muitos itens de banana aí, e olhem só, apenas uma Azadelta foi vazada, Azadelta da equipe MAC, né, da raridade em comum, a gente pode ver também que tem um spray ali vazado, e por fim, né, pra quem curte música do lobby, foi vazado também a música batida e apagão, que você vai poder comprar aí na loja, né, caso você goste aí desse tipo de item também. Então tá aí, né, todos os itens vazados, atualização, né, muitos itens foram vazados, eu curti, porque na última atualização, nenhuma skin tinha sido vazada pra gente, mas então tá aí, né, se você curtiu alguns itens vazados, fique ligado também que a Havana vai ser lançada na loja, já vai preparando os E-Bucks na sua conta aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, né, lembrando também que essa atualização, né, tem a ver com Star Wars aí, né, a parceria, porque amanhã é o dia do Star Wars, então, né, fiquem ligados também que o Sabre de Luz podem estar voltando aí, né, pra você utilizar nos modos casuais, né, eu tinha falado que o item vai voltar, né, no campeonato, de fato vai, mas a gente não tem certeza ainda, né, se o Sabre de Luz também vai voltar nas partidas casuais, então, né, assim que o servidor fica online, né, já dá uma jogada aí pra ver se realmente tá disponível aí no jogo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades do jogo, né, afinal, hoje tem a atualização, ou seja, novidade não vai faltar por hoje. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!